Pessoas verdadeiramente felizes e motivadas são um recurso escasso. Apesar da crescente luta pela atração, retenção e promoção de talentos, ainda há empresas que se limitam a oferecer dinheiro ou benefícios que na realidade não estão adaptados às efetivas necessidades de cada pessoa ou que requerem um investimento considerável. Portanto, o desafio é Como convencer alguém a ir trabalhar para a sua empresa? Como aumentar o nível de felicidade, motivação e compromisso a longo prazo das pessoas que atualmente trabalham na sua empresa? Como fazer mais com o mesmo? E a resposta é simples, com o Mercer Viva 360. Esta solução inovadora de benefícios permite que as pessoas tenham uma oferta personalizada e transparente. Tudo isto com uma visão de 360 graus da sua compensação a pensar na sua saúde, finanças e futuro. Para o colaborador, significa que pode escolher quando, onde e como quiser os benefícios que gosta, que são mais relevantes e que o fazem mais feliz. Para a empresa, o melhor de tudo é que não precisa de nenhum esforço administrativo, mantendo, apesar disso, controle sobre a gestão dos benefícios, usando apenas um portal de gestão e comunicação. O resultado? Pessoas felizes com mais amor à camisola, por muito mais tempo. São só vantagens, mas ainda há mais. O portal pode ser adaptado às suas necessidades específicas, quer em termos de conteúdo, quer no seu design. Com o Mercer Viva 360, consegue reduzir custos e automatizar pagamentos, com vantagens em seguros, pensões, incentivos, educação dos filhos, formação e muito mais. Todas as transações efetuadas podem ser gravadas no formato que quiser, com upload fácil e rápido para os seus sistemas de gestão de RH e de payroll. Pode ainda personalizar o modo como interage com os seus colaboradores e como partilha documentos. Escolha o Mercer Viva 360 e relaxe. Nós faremos todo o trabalho chato, poupando o seu tempo, o seu dinheiro e a sua cabeça. Deixe o Mercer Viva 360 trabalhar por si, como se fosse mais um elemento essencial da sua equipa. Aceda à app e plataforma em qualquer lugar e suporte. E não se esqueça, pessoas felizes são a melhor vantagem para qualquer negócio. Mercer Viva 360. Nova geração de benefícios.